Olá, sou Alexandre Polly, da empresa Alcamac, máquinas desentupidoras de esgoto, máquinas que é desentop e ajuda você a ganhar tempo e dinheiro. Vamos falar hoje de um fato que ocorreu com um cliente, travou o cabo dentro da tubulação e ele estava fazendo um desentupimenta em uma tubulação de manilha. As manilhas foram usadas muitos tempos antes, são tubulações de no mínimo 40 anos, 40, 50 anos, então são tubos de barro que com o tempo ele vai se deteriorando. E o que acontece? Ele rompe, a manilha cede e a terra desce. Quando você entra com o cabo, por isso que é indicado sempre a ponteira reta para você fazer o desentupimento, você entra, o cabo trava, você traz ele de volta e vê o que tem dentro do pimento, porque isso impregna tudo na ponteira e você vai saber o que você tem para fazer o desentupimento. Lá você vai constatar que está toda cheia de barro, quando a tubulação é manilha e a ponteira chega toda fechada de barro, isso quer dizer que cedeu a tubulação, a tubulação quebrou e a terra desceu. Quanto mais você enfiar dessa mola dentro da tubulação, você não consegue mais retirar, porque o cabo fica totalmente travado dentro dessa tubulação, mesmo vai chegar uma hora que a máquina não vai ter mais força para girar e você não consegue tirar esse cabo dentro da tubulação. Por isso que é importante você usar a ponteira reta e identificar qual é a obstrução que vai ser feita. Se é fio, se é fibra, você pode usar a ponteira cônica. Se ela sai toda polida, você pode usar a ponteira espada, quatro lâminas ou se sai raiz, a serra copa. Se sai gordura, com a gordura arenosa, você pode utilizar a ponteira tipo C, que vai também ser muito eficiente. E se sai barro, muito barro, a ponteira sai toda fechada, toda cheia de barro, aí é manilha rompida. O único sistema que vai resolver, vai ser o conserto quebrando aonde tem o rompimento. Você faz essa medição com o cabo, quantos metros entrou de cabo dentro da tubulação e você fazer essa medição e quebrar naquele local. E aí você troca essa tubulação de manilha de barro para uma tubulação de PVC, que é a tubulação utilizada hoje, já há décadas. É eficiente, duradoura, que ela não rompe facilmente com os anos, como a de manilha, que com a umidade do terreno e a vibração, ela vai cedendo até fechar toda a tubulação. Então quando você for fazer um desentupimento que for manilha, essas manilhas de barro, ter essa atenção de colocar a ponteira, se que a ponteira travar, você vê que a máquina está forçando a tirar esse cabo e vê se ela não rompeu, se não sai muito barro. Se é manilha rompida, você vai ter que quebrar, tá ok? Aí não há máquina, não é hidrojateamento, não é vareta que vai solucionar esse desentupimento, porque a terra cedeu, baixou e tampou toda a tubulação. Ah, o Camac está aqui para ajudar, o Camac quer ver o seu sucesso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, venha fazer parte dessa família. Obrigado e sucesso!